Olá pessoal, respondendo perguntas de vocês, que vocês mandam lá no meu Instagram, arroba mairagaiato. Vamos ler a pergunta da Joana. Olha só, meu filho não tinha sintomas até um ano e meio de idade. Ele imitava, apontava, quando ele queria me mostrar coisas, ele olhava quando eu chamava. Agora começou a me usar como ferramenta para pegar as coisas. Mas, pode ser um tipo de autismo regressivo? É mais leve? Pode ser Asperger? Então vamos lá, que tem muitas coisas importantes para a gente falar sobre essa pergunta. O primeiro ponto é que, sim, pode ser autismo regressivo. O que é autismo regressivo? Autismo regressivo acontece com mais ou menos um terço dos casos de crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista. Acontece um início ou um desenvolvimento de algumas habilidades e que, por volta de um ano e meio, dois anos de idade, acontece uma poda, acontece uma regressão, uma poda neural, que acontece uma regressão de comportamentos que já haviam sido adquiridos e que regridem. Então, uma criança que já falava, uma criança que interagia, uma criança que mostrava atos comunicativos, como no caso do filho da Joana, ele para de fazer. E a gente pensa que é temporário, sempre tem uma justificativa, é porque nasceu irmão, é porque entrou na escola, é porque tomou vacina, ficou doentinho. Nada disso causa autismo regressivo. Isso já estava pré-determinado nos genes dessa criança. Essa criança já nasceu assim e aconteceria de qualquer maneira. Isso não significa também que sejam casos mais leves ou mais graves, porque nós temos tipos diferentes de autismo. E nós conseguiremos dizer o quanto de suporte essa criança vai precisar para se desenvolver depois que a gente começar as intervenções, a partir da resposta dessas crianças. Então, não significa que é um caso mais leve. Ser Asperger vai depender do quanto essa criança desenvolver de habilidades de comunicação. O Asperger não existe mais hoje como uma possibilidade de diagnóstico dentro do Manual de Transtornos Mentais, né? Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, porque ele foi colocado junto com o TEA, Transtorno do Espectro Autista. O que nós dizemos é que é nível 1 de suporte, nível mais leve, que precisa de menos suporte. O que isso significa? Significa que ele tem habilidades de comunicação, boas habilidades de fala, só que tem alguns comprometimentos. Então, ele tem mais dificuldade em entender entre linhas, duplo sentido. Ele vai ter algumas dificuldades na comunicação. Então, vai depender de quando essa criança começar a receber as estimulações que vão ajudar no seu desenvolvimento. Por isso que a gente tem que começar desde cedo com as estimulações certas, baseadas em aba estratégias naturalistas, são aquelas que a gente tem melhores resultados. Então, na hora que essa criança começar a receber as estimulações, a gente vai ver o quão rápido ou quanto ela vai responder a essas intervenções. Por isso que é preciso ser intensivo, precisa dos pais capacitarem, precisa ser uma equipe boa que saiba o que está fazendo para a gente garantir que ela recebeu tudo o que ela precisa. Aí nós vamos ver o nível de suporte. E uma coisa muito importante, mas antes de eu falar, aproveita e se inscreve aqui embaixo no canal e dá um joinha para esse vídeo. É muito importante que toda vez que houver regressão no comportamento de uma criança, isso seja investigado imediatamente. Não espera, não fica dando desculpas, não espera para ver o que vai acontecer. Porque o desenvolvimento infantil tem muitas intercorrências, tem tudo isso que a gente está falando. A criança fica doente, a criança tem eventos aí traumáticos, a criança passa por coisas que são difíceis para ela, mas o desenvolvimento esperado para todas elas é que ele seja linear, é que ele seja constante, não é esperado haver regressão no comportamento. Toda vez que há regressão, a gente precisa investigar, porque pode ter uma coisa séria envolvendo o desenvolvimento desse pequeno. Se você acha importante esse vídeo, compartilha com mais pessoas e dá um joinha aqui embaixo. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.